Bom dia, nós estamos fazendo curso química na Sand Silva e nós temos o nosso banner aqui, a nossa mesa de apresentação do nosso TCC, tratamento químico em tubulação ácido inoxidável. Somos três estágios nessa passivação, tratamento químico HNF, C10P e CN4. Muito obrigado, só por hoje. Escola Técnica Sand Silva! Legenda Adriana Zanotto